. 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 Eu vou mostrar pra vocês tudo passo a passo, ó Dá uma olhada nesse encamizamento Rapaz Cadê os buracos do prisioneiro? Cadê? Será que não é doido ou não? Nós abrimos no limite A carcaça E aqui, rapaziada, é só refazer os furos, tá? Então, é só refazer as furações aqui Normal, a camisa vai ficar pra cima e pra fora Vou fazer colarinho, vai montar a parte de cima Sem junta, tá? Vou estar usando também Um pistão Pino 14 Que a biela que eu vou usar é Pino 14 Vou usar também o virabrequim Tudo da onde? Vem que vê, ó Tudo da Corami, rapaziada Então, virabrequim cursado Vou pegar o virabrequim da Corami, vou mandar cursar E o pistão Corami, pistãozinho de 150 No caso aqui é um de 160 Tanto faz, 150 ou 160 Pra mim, vai ser o mesmo pistão É Pino 14 E olha a qualidade desse pistão aqui, ó Olha isso, Aracaki Olha a qualidade desse pistãozinho que eu tô na porta Olha que bagunça desse jeito, até bonito, né, mano? Olha que pistãozinho louco, mano Bonito esse pistão, hein? Top, né? Olha que pistão louco, rapaziada Rapaz... Pistão de 160 É... Vou conseguir usar aqui Um milímetro... Vou usar acho que dois e meio aqui que vou conseguir usar Um pistão dois milímetros e meio Vou tá conseguindo usar aqui, ó Então vamos começar o processo agora O primeiro processo é o quê? É ir pra sorveteiro ali E pôr os bronidor aqui Aí, rapaziada, ó Cilindrão posicionado E vamos marcha, ó Olha os processos como que é feito, ó Então aqui, essa máquina da sorveteira A gente vai aproximar Até chegar pra dar medida E vai dar o acabamento lá na sorveteira No diamante aqui, ó Certo? Vai ficar top O bagulho doido Olha, ó Filé, filé do boi, rapaziada E vai lá o automático, ó Ó É isso aí Próximo processo Estamos aqui na brunidora, rapaziada Olha lá que top, ó Régua diamantada Da Brunitec Cê tá doido Aí, ó Aí aqui já é o O passo final Depois tem que fazer As furações aqui Tudo bonitinho Mas vamos lá Na outra loja Mostrar o virabrequim O tanto de custo Que vai dar pra usar Mostrar a biela Mostrar tudo, rapaziada Fechou? Rapaziada, então Vou estar usando nesse motor aqui O virabrequim cursado Sabe o que é o virabrequim cursado, nego bala? Fala, querido Sabe o que é o virabrequim cursado? Sei O que é? Ele fez faculdade, né? Ah, aí, ó Vocês não sabem Ah, é bom, né, mano? Tem que saber Virabrequim, rapaziada Zero bala Aí, que dá onde, ó Curame? Mano, tem tudo Tem corando Tem pistão Tem virabrequim Lembrando que o virabrequim é original Não é o virabrequim cursado Eu vou mandar pra cursar Esse virabrequim aqui Eu ganhei de presente Do meu parceiro Lucas, da Darkstork Ganhou o virabrequim Ganhou o curso, né? Ganhou o curso, né? E o virabrequim Tem na corando pra comprar, mano Trecinho de banana Futebol é louco Já vem com biela Mano, com rolamento de espinho Só chegar e montar Agora o guarda original O que eu vou fazer? O guarda do virabrequim originalzinho Lógico, que eu vou usar o guarda original pra aqui Vai ali Então, tá aqui, ó Olha aqui, já vem amigado, né, Neguinho? Já? É só pro rolamento aqui Olha isso Zerado Zerado Mas a pergunta aqui não cabe, Neguinho Tem mais um dos estudos aqui agora Eu quero colocar aqui, tipo, um ano Uns 64 de curso Quanto que é esse curso original dela? 55,5 64? Dá, 9 milímetros Olha aqui Você acha que vai sair muito pra fora da bolacha? Não acha mais, né, Mano? É certeza Então quer dizer... Mano, é 10 milímetros Mesmo lá saindo pra fora aqui Eu acho que ela vai passar por cima desse defetor aqui, né Vai Mesmo se não passar mais rápido É, mesmo se estamos de twister, né? É, mas aí tem um outro da outra carcaça Aqui eu acho que deve ser a mesma coisa Ele tá aberto no limite Que vocês viram no último vídeo É, definitivamente vai ser... Não, mas ele tá faceando a carcaça E aqui tá faceando Na hora que você colocar o virabriguinho mais pra dentro aqui, ó Ele tá fora, né? Ah, ele tá fora aqui, eu tô mostrando Vamos colocar o cachorro lá, mas aqui tá suja Nem vai ver a carcaça, né? Não, vai resumir então A gente vai ter que... Vai ter que arrancar esses defetor aí Agora o câmbio aqui, mano Acho que vai dar bom Não vai nem precisar mexer no câmbio Vamos montar o câmbio pra vocês ver A distância que passa, bagulho Que mara Lembrando Se você precisar de câmbio Acorame também Tem também Tem câmbio Uma vez a gente comprou um câmbio de vareta, né, mano? Olha a distância aqui Comprou um câmbio de vareta, deu certinho Só o câmbio doido Vai na hora, você fala? Não, vai, jogou, vai na hora Do motor? Acho que já me montou na porta Não, motor de vareta Pô, amiguinho aqui Olha a distância É, você vai descer o vinho na brequinha, né? Não, mesmo assim, tipo, mano, vai ficar pra baixo, né? Sabe, o meu maior medo aqui é a única coisa aqui, ó É o furinho da bomba aí, ó O mara-fuso da bomba aí Esse vai ser o maior problema Aqui tá suave, que não é esse tira Aqui na engrenagem tá suave Beleza Agora, aqui, né, que vai o bagulho, né, mano? Não tá suave Deixa eu pegar ele aqui pra vocês Vê o que é o bagulho aqui, ó Se alguém já fez, dá uma dica pra nós, mano Que é a primeira vez, né? Deixa eu achar o furinho da... Gente, gente Carcação toda suja Olha, a primeira vez Tá suja a cor inteira Como monta o motor aqui de novo? Nunca mais monta Eu desmontei Vou montar Não, meu é o motor inteirinho Você desmonteu inteirinho? Inteirinho? É, aí você deixa eu jogar assim igual eu deixei? Não, né Já desmontei, montei, mano Mano Eu não quero separar esse furinho aí, neguinho Eu vi a breque na minha carcaça lá e entrou suave Entrou suavão, mano É mesmo? Eu usei um breque nesse aqui, ó Você é original, né? Original, caramba Não tem nenhum pininho aí, nada Nada, não tem, ó A camisa é muito curta Ah A embreagem dela eu já fiz Olha aqui, já aliviei tudo A campana, ó Olha aqui, deixei fininho Fiz tudo bonitinho Eu ia colocar o pino cursado Só que a embreagem é curta Ah, a embreagem A camisa é curta, mano Olha, eu falei Ah, não me escata O meu sonho era colocar o pino cursado O vídeo do pino cursado tá aqui, ó Olha aí Ó, não achou o bagulho aí Feio no rabicó O pino ali ali sumiu Não tá aqui dentro não Não achei não Essa entrega aqui também Eu não sei se pode eliminar ela Mas eu vou eliminar Vou colocar uma de competição Né? Esse aqui é só pra juntar sujeira Mas eu creio que esse aqui é pra dar inércia O motor, né? Mas A gente vai fazer um teste Com a mais leve pra ver o que acontece Se o motor vai correr Ou se vai descorrer Sua o pingueirinho Outro motor para a gente tá quase pronto, né? Quase, hein? Ah, já tá tudo pronto aqui, ó Estampando Não, mas retirou agora isso aí Cadê a outra carcaça? Deve tá na outra carcaça, mano Ah, já tá na outra carcaça Ah, não Nossa, não se canta a foda, velho Tá beleza, então Vamos então pôr o bimbo aqui nessa carcaça Pra nós analisar Só pra nós analisar aqui É que a carcaça tá suja mais, ó É, dá pra ter uma noção, neguinho É, vai... Se você conseguir tirar bastante da biela E tirar dele já tá dando Pode tirar da biela um pouco Já vai dar a margem que você quer Vamos ver quanto que passa ali Quanto que tá de margem ali já Vamos aumentar mais nove, né? É, mais nove Nossa, você mandou Essa é louca, neguinho Porque dois milímetros aí A biela lá já precisou tirar, Henrique Nem dá pra ter direito, né? Aqui, ó, mais ou menos Aqui, Henrique, ó Mais ou menos uns três milímetros tem aqui Olha, esse aqui é o que tem o cruçado Tem um cruçado de dois milímetros É um vira da Corami também Esse é um vira da Corami Dois milímetros Quer aqui a porta pra ver? Não, tá tudo sujo, mano Deixa eu dar a nossa carcaça Porque eu sou ansioso pra gravar Eu sei, normal Só pra ter uma noção Nossa, porque tirou da biela, né, mano? Aí passou bom, né, mano? Não, acho que vai dar bom, então, meia quatro É, porque aí já subiu dois milímetros Aí vai subir mais seis milímetros aí Sete, oito, mais sete milímetros Então vai ter que tirar um pouquinho da biela Eu tiro um pouquinho aqui, tá? Não tem problema tirar Vê de afinar ele inteiro, né? Eu tiro... Só onde vai passar Só onde vai passar, né? É só a cavinha Só a cavinha onde vai passar Cavinha assim, na biela E você vai ter que tirar redondo Acho que aí não vai ter dor de cabeça no câmbio Eu espero que também não vai ter dor de cabeça aqui No... Parar uma vez na carcaça Que é suado pra te patronear Acho que é isso mesmo, então Bora mandar um rebriquinho lá pro local Da Backstork E se Deus quiser Dez milímetros de curso Praticamente Praticamente dez milímetros de curso Cara, que corajoso Pistãozinho De cento e sessenta Dois milímetros e meio Vou usar já corando também Só que eu vou deixar o cilindro lá Os cadáveres Por que você não usa Dois milímetros e meio de cento e cinquenta? É, porque eu vou usar de cento e sessenta Não, um cento e cinquenta, mano É melhor Um cento e sessenta é bonito Mas é diferente do tamanho É? Não É igual Então é isso rapaziada Eu vou mandar esse primeiro brequinho É... Não tem muito o que mostrar aqui agora Trouxe um... A galera tava perguntando Cadê a pop? Cadê a pop? Então só pra eu deixar vocês falando aí, ó Não... O projeto não tá parado Então... É... Tô mostrando pra vocês aqui O que a gente vai fazer As preparações do resto do pronto Vocês viram o cilindro já praticamente pronto também Deixei um tal loja lá Só pra terminar o reunimento Fazer a folga Então mano, tá pronto O cabeçote dele com bala vai... Vai precisar pular na barra com o meu cabeçote? Vou O cabeçote dele faz em meio período, mano Isso aí E o comando a gente vai estudar aqui Um comando, desenvolver um comando Um eixo bruto, sei lá Um bagulho nervoso mesmo Pra fazer um comando da hora ali Vai ter que fazer o meu futebol Então é isso aí, rapaziada Então a gente vai fazer essa parte de cabeçote de semana Vou mandar pro... Pro Lucas da MaxTorque Eu creio aí que uns 15 dias Uns 10 dias ele já manda pra mim esse free break-in E é isso aí E marcha Tchau, obrigado Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri